Hoje nós estamos aqui no GTA V para encontrar novos super heróis Isso mesmo, alguns heróis secretos E quem nos passou essa informação não foi nada mais nada menos do que ele O ET Dametucosita E vocês estão vendo essa casa aqui ó É a nova casa dele que ele mandou construir Eu peguei esse carro escorpião aqui ó, ele fica mudando de cor Ele é muito doido, eita tem outro igual aqui Que loucura Nós vamos chegar até a casa do Dametucosita E ele disse que tem um rastreador de novos heróis na casa dele E que ele vai junto com nós encontrar esses novos super heróis Será que é verdade ou será que é uma trollagem? Eu realmente não sei Mas se você aí gostou da ideia de encontrar novos super heróis aqui no GTA V Já clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal Eu me chamo Maurício Moura Se é a primeira vez que você está passando aqui Eu faço vários vídeos muito legais de GTA V Então se inscreve aí, clica no sininho Porque assim você não perde nenhum videozinho E olhem só Essa incrível casa do ET Dametucosita Nossa Ele deve ter ganhado na Mega Sena e não me avisou Ah, tá de brincadeira Uou Tem até gente aqui pra recepcionar na casa Olá, tudo bem? O Dametucosita tá aqui, tia? E ela falou que ele tá perdido aí pela casa Nossa Olha só Que lugar maneiro essa casa do Dametucosita Caramba Outro dia eu vou vir aqui só pra fazer um tour na casa dele Agora eu tenho que encontrar ele rápido Porque eu quero muito encontrar novos super heróis E se você também quer Comenta Eu quero, Maurício E o Dametucosita, cadê você? Bom, essa casa aqui é muito gigantesca E eu acho que eu vou ter que entrar de porta em porta Pra ver se eu encontro ele logo de uma vez Eita Tem um negócio verde aqui Um pano verde Olha o tamanho dessa TV Caramba E aqui tá o Dametucosita, ó Ele deveria estar gravando alguns vídeos aqui pro canal dele Porque se você não sabe O Dametucosita tem um canal no YouTube Que já tem mais de 70 mil inscritos Agora sai daqui, Dametucosita Vamos logo encontrar lá os super heróis Vem comigo rápido Vem, eu vou te esperar lá fora, hein Que loucura, galera Eu atrapalhei a gravação de vídeos do Dametucosita Bom, Dametucosita Vamos logo Vamos encontrar os outros novos super heróis aqui no GTA V Cadê o seu localizador dos novos super heróis, Dametucosita? Eu trouxe a lanterna, ó Aqui tá a lanterna Eita O localizador já está na minha mão, Maurício Agora eu já tive ele E nós podemos ir pra localização que eu acabei de te mandar aqui no GPS Uou, que da hora, Dametucosita Então vem comigo, vem acelerado aqui, ó Vamos com esse carro aqui que é muito estranho O quê? Ih, o Dametucosita disse que não quer ir de carro Que quer ir com um helicóptero Cadê você, Dametucosita? Ah, você tá aí Você quer ir com o seu helicóptero, é isso mesmo? Eita Onde que tá ele? Em cima da casa? Ih, vamos ter que subir na casa do Dametucosita Caramba, Dametucosita Que helicóptero legal é esse, mano? Olha isso O helicóptero do Dametucosita, ele é cromado Entra no helicóptero logo de uma vez Senão eu vou levantar voo sem você, Dametucosita Última chamada Passageiros que querem ir no helic... Eita Eu levantei voo aqui Caramba, galera E o primeiro super-herói está aqui na praia Nós chegamos super rápido com esse helicóptero Eu só não sei exatamente... Eita Nossa, é meio difícil de pousar esse helicóptero Lascou, lascou o Dametucosita Uou Capotei o helicóptero do Dametucosita Ainda bem que é blindado Senão já teria explodido Ufa E finalmente eu consegui parar o helicóptero Agora vamos descer e tentar encontrar Ó, já tá vendo correndo aqui alguém Olha só Isso daqui é o Superboy Vem cá, Dametucosita Esse daqui é o super-herói que você falou, né? Ele é o Superboy Ele tem uma super-força Ele é muito forte e poderoso E nós acabamos de encontrar ele aqui no GTA V Uou Que legal Eu me chamo Maurício Moura E eu sou amigo do Dametucosita E foi ele que te encontrou aqui Então, vamos lá Eu peguei a lanterna aqui do Dametucosita Localiza aí o próximo super-herói Vamos que vamos Já localizou? Uou Muito rápido Então entra no helicóptero todo mundo E vamos para o próximo local Encontrar o próximo super-herói Enquanto isso você aí já clica no botão de gostei E se inscreve aqui no canal do Maurício Moura Clica no sininho Já fecharam-se as portas E lá vamos nós Para a próxima localização Esse outro super-herói tá nas montanhas aqui do GTA V Então vamos ativar o Nitro Uou Olha o top speed desse helicóptero 539 km por hora Isso é muito rápido mesmo E olha só o jeito de dirigir isso daqui Muito incrível Vocês estão bem aí atrás? Se segurem, hein? Porque a gente tá se aproximando das montanhas E a altitude aqui é muito complicado de dirigir Eu vou ativar o outro Nitro aqui Olha só 537 km por hora de velocidade Nesse super-herói Muito rápido E eu acho que ele tá no topo do Monte Tílade É isso mesmo Dametucosita? Deixa eu ver se tá certo Eita Vocês estão bem aí atrás? É, o Dametucosita falou que é isso mesmo, galera Ele tá no topo do Monte Tílade Vamos chegar até aqui Muito rapidamente Agora só temos um pequeno problema Que é o pouso do helicóptero Será que eu vou conseguir pousar? Pousa Para, helicóptero Para, para, para Uou Conseguimos parar, né? Tá bom aqui, né, Dametucosita? Então todo mundo desce Vai parar de girar essa hélice E vai dar tudo certo, eu acho Ufa Ainda bem que esse helicóptero é blindado Senão já teria explodido Umas três vezes Vocês dois aí Vem na correria Que a localização tá dizendo pra ir pra cá E olha só Eu acho que nós acabamos de encontrar O próximo super-herói Não, não é essa moto aí não Olha só É uma super-heroína, galera Nossa Deixa eu ver quem é Eita Me desculpa Ela caiu Pô, me desculpa Foi sem querer É a Artemis Eu não tô acreditando Nós acabamos de encontrar O super-boy E daí tem a Artemis E tem mais super-herói Da Dametucosita O quê? É só eu pegar a lanterna Tá bom Eu vou pegar a lanterna Vamos lá Já viu a localização? Perfeito Todo mundo pra dentro do helicóptero Rapidamente O helicóptero ele não ficou muito bem pousado Ah, Artemis Eu me chamo Maurício Moura E eu sou amigo do ET da Dametucosita Que conseguiu me ajudar a encontrar vocês Vem na correria Que tem mais super-herói pra gente encontrar Vamos lá Aproveita e comenta qual o próximo super-herói Que você aí acha que eu vou encontrar Comenta aí agora mesmo Sobe no helicóptero do Dametucosita Ah, vai pelo outro lado Tá bom A boa notícia é que o próximo super-herói Não está muito longe A má notícia é que ele tá próximo de outra montanha E vocês sabem que eu não dirijo muito bem esse helicóptero Então eu já vou começar a reduzir Porque pelo que o Dametucosita falou A gente já tá muito próximo É ele que tá cuidando do GPS agora Porque eu não consigo cuidar do GPS E dirigir esse helicóptero aqui Ele é muito complicado de dirigir, galera O meu Celta é muito mais fácil Então vamos pousar aqui Um helicópterozinho Olha só como que eu vou descendo esse helicóptero aqui O negócio não é fácil não Pousa, para, 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 helicóptero Boa Uou Perfeito Acabamos de chegar Esse aqui foi o meu melhor pouso até agora Eu tô melhorando É isso mesmo Isso aí Vem na correria E todo mundo me acompanhando Que nós vamos encontrar mais um novo super-herói Cadê você? Super-herói Eu vim aqui te encontrar Ó, tá aqui embaixo, galera Olha isso Vai, 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 vai Pulei Uou Pulei com cuidado Já fiz um parkour Espera aí Esse daqui É o Aqualad É isso mesmo Olha só Olha só A Artemis aqui pulou lá de cima Muito doida O Aqualad tá aqui Tudo bem com você? Eu me chamo Maurício Moura E eu moro aqui no mundo do GTA V E o meu amigo E.T. da Metocosita Me ajudou a te encontrar Nós já encontramos Três super-heróis Muito legais E agora nós vamos encontrar o quarto Só tem um pequeno problema, né Da Metocosita Ah Tem um pequeno problema De que naquele helicóptero Só vão quatro pessoas E nós já estamos entre cinco Onde você sabe voar? O Superboy sabe voar? Então você vem voando atrás da gente Tá, Superboy E nós vamos com o helicóptero Venham comigo Vem, vem, vem E lá vai o Superboy, galera Ele vai se preparar Pra sair voando Atrás do helicóptero Lá vamos nós Vem com a gente, Superboy Uou A boa notícia é que a localização Do próximo super-herói Está bem perto da gente A má notícia É que esse vai ser O último super-herói Que nós vamos encontrar hoje Então acompanha esse vídeo Até o final Se você ainda não clicou No botão de gostei Vai clicar agora mesmo Vai se inscrever Aqui no canal do Maurício Moura E clicar no sininho Pra não perder nenhum videozinho Que tem vídeos novos Todos os dias E o Superboy está vindo voando Atrás da gente Que loucura Nós vamos encontrar Quatro novos super-heróis Em um só vídeo Por isso se inscreve aí E vamos ver qual é esse último Novo super-herói Vamos pousar aqui Pelo que o Dameto O Cozita falou Ele está logo aqui embaixo E pronto Agora eu vou pousar lentamente Olha só Eu já aprendi a dirigir Esse helicóptero Vem comigo Finalmente você chegou Né Superboy Eu achei que você Tinha perdido a gente Porque o helicóptero É muito rápido Mas você também É muito rápido Vem na correria E o próximo super-herói Já está aqui na frente Pelo menos eu acho Que é né Vamos ver Vamos chegar com calma Pra não assustar né E vamos ver quem é esse outro Super-herói aqui Espera aí galera Isso daqui É uma super-heroína É a Miss Marcian Ou Miss Marciana Eu realmente não lembro Exatamente o seu nome Mas eu queria dizer Que eu me chamo Maurício Moura E nós encontramos Dois super-heróis E duas super-heroínas Aqui no GTA V E se você aí Curtiu esse vídeo Clica num desses outros vídeos Que está aparecendo Agora mesmo Aqui na tela aí Clica pra continuar Assistindo meus vídeos Que são muito legais Tchau 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 Tchau